Eu gosto de fuder, só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo ao delírio Tô taradona, vou te encher de prazer Novinha vou te falar, lá na treta, lá na treta Tu vai socar, tocar, tocar, tocar Tu vai socar, tocar, 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 tocar Tu vai socar, tocar, 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 tocar Eu gosto de sentar, em cima da sua pica Vai mandar pra tu quicar Quicar, quicar, quicar Quicar, quicar, quicar Quicar, quicar, quicar A da vara é sem parar Quicar, quicar, quicar Quicar, quicar A da vara é sem parar Eu gosto de fuder, só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo ao delírio Tô taradona, vou te encher de prazer Tô taradona, vou te encher de prazer Lá na treta, lá na treta Tu vai socar, tocar, 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 tocar Tu vai socar, tocar, 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 tocar Tu vai socar Eu gosto de transar, eu gosto de sentar Em cima da sua pica Um tá bom, eu либо��ido Tros méd OFFICERS Tros médicos Júpido A CIDADE NO BRASIL